Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal MJ Gameplay. Pessoal, a gente está continuando aqui da Last of Us, Kaeb. Nossa, ela está um pouco pálida, parecendo um vampiro, membro aí da família Cullen. Galera, e você que está acompanhando a série aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve aí no meu canal também e vamos lá! Tão todos te procurando. O que foi que você fez? Nada. Eu te falei pra ficar lá. Não deu. Seus amigos estão por toda parte. Você pegou o negócio? Sim. Agora é só a gente dar o fora daqui. E aí. Me segue. Amém. Oi, Alice. Oi. Quer fazer carinho? Pode fazer. Viu só? Pronto. Já pode ver ela, se você quiser. Ela vai ficar bem? Vai, sim. Oi. São só crianças. Eu sei. O que aconteceu com a gente? Vai ver, a gente parou de procurá-los. Pode ser. Vou dar uma olhada na garota. Vou dar uma olhada. É, galera, mais um flashback da Ellie. Ou da Ellie. Da Abby. Ah, é parecida, até rima, né? É Abby, Abby Agora eu nem lembro o que ela encontra aqui Ah, ela vê o pai dela, tadinha Ah, ela vê o pai dela Ah, ela vê o pai dela A gente quebrou as regras Owen? Sou eu O que tá fazendo acordada? Trocando o curativo da Yara Mal dá pra crer que ela já tá de pé Pois é As cicatrizes são fortes Por que tão discutindo? Vai se foder, Yara Eu não ia deixar você pra trás O Levi não quer sair desse ato O Owen chamou eles pra Santa Bárbara É, a cara do Owen Imaginei que você já teria dissuadido ele da ideia Na real eu vou com eles Mas só se você não for O quê? Ele pode acreditar no seu teatrinho com as crianças Mas eu não Não tem teatrinho? Oi A maior matadora de cicatrizes do Essa que ficou tocada? É Pois é, foi o que eu falei Nada a ver com o Owen Né? É só porque o Owen não quer matar ela Que é, oi foi o que eu falei Rapaz, meça as suas palavras Galera, eu não lembrava desse diálogo das duas Dela falando assim Ah, não tem nada a ver com o Owen É, mas foi o que eu falei mesmo Tipo assim Eu acho que ela só fez No subconsciente dela Porque o Owen fez, né? Parou de matar E ela quis parar também Bonita a camisa Você Você tá bem? Como tá o braço? Melhor do que hoje de manhã Melhor do que hoje de manhã Melhor do que hoje de manhã Não leve, mudou de ideia? Vai mudar Sim Você me ajuda a procurar ele? Ele tá bem exaltado Claro Ele correu pra lá É, vamos lá então, né galera Lev Lev Volta por favor Eu acho que a Abby acha que é bom quando a Abby dá umas furadas nela, né? Aquela hora Por que o Lev não quer ir pra Santa Barbara? Nelly se preocupa com a nossa mãe O que vai acontecer com ela por nossa causa? Já está bem E é pra se preocupar? Ele tem que se preocupar é com a própria segurança O que pode acontecer com ela? Agua viva As vezes os pais são responsabilizados pelos pecados dos filhos Mas nossa mãe é tão devota Acho que ela vai ficar bem Tem algum jeito De ajudar ela? Ele não conseguiu convencê-la a fugir Ninguém conseguiu Me preocupa mais do que ela faria com ele Lev Lev Ele falou da sua coragem Ouviu isso? Lev Lev É quando ela aperta o quadrado Ela aperta ele Lá no pé dela Quer tentar? Não parece uma boa ideia Ela não vai me morder, né? Não Prometo Opa, deu uma travada aqui Posso fazer de novo? Acho que ela ia amar É A vibração da Abby Fortão demais Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Lev Por que ele está fazendo isso? E você acha que ele conseguiria convencer sua mãe? Se ela ouviu assim, estrangularia ele com as próprias mãos. O que ele te contou? Pouca coisa. Eu ouvi gente do seu lado chamando ele de Lily. Por muito tempo, eu não entendia por que ele questionava as leis, as tradições. Mas, quando ele me explicou como se sentia por dentro, eu disse que ele não podia contar pra ninguém. Eu torci pra ele esquecer aquilo. Ele pareceu bem no começo. Aí raspou a cabeça. Que nem os homens. Era suicídio. Foi aí que fugiram? Primeiro eu gritei com ele. Batei nele. Eu fui muito otária. Aí, tive uma ideia. Que tal procurar uma coisa pra animar ele? Vem. Eu gostei muito da dubladora dessa Yara aí. A voz se encaixou perfeitinho, cara. O que você acha que ele fez isso? Muito macia. Semana passada ele recebeu a função que teria na comunidade. Queria ser soldado, como eu. Mas resolveram que ele ia ser a esposa de um dos anciãos. É. Tradição. Tadinho. Tadinho. Onde fica a Santa Bárbara? Fica na Califórnia. Onde fica a Califórnia? Tá, olha só. É... Aqui é Seattle. E... Aqui é Santa Bárbara. E a nossa ilha? É pequena demais pra ver, mas fica aqui. É... É bem longe. É. Bom. Vamos lá, então. Bora dar uma olhada. Bora dar uma olhada. Nada aqui. Olha aqui. Shark. Tubarão. Nossa, foi muito bem feito, ó. E esse aqui? É perfeito. A minha tá errada, sabe? Você é uma boa pessoa. Não me conheço. Eu te conheço, sim. Abby. Dá pra parar de roubar as minhas coisas, por favor? Foi mal. Não sabia que você era dono do aquário inteiro. Pois é. Meu aquário. Minhas coisas. Tô zoando. Você pode pegar o que quiser. Você não. Você viu o leve? Vi. É só seguir aquele corredor. Tá. Eu... Posso falar com você? Eu já vou. Tá bom. Ela não entendeu o que era piada. Sou péssimo com crianças. É. Mas elas gostam bastante de você. Então... Você vai pra Santa Bárbara, né? Sabe o que que é? Sua esposa. Tá de marcação comigo. Você sabe o porquê. A gente pode dar um jeito. É tarde demais. Não, não. Não é tarde. Eu sei... Eu sei que tá tudo uma zona. Mas sabe o que que é? A Mel já sabe de nós. Mas dá pra escolher ser feliz. Daquela noite, tá ligado? A gente pode ser feliz. Ouviu isso? Lev! Volta aqui! O que ele tá fazendo? Ele vai atrás dela. Tá indo atrás de quem? Da mãe dele. Ela vai matar ele, Abby. O barco tá pronto? Ainda não. De quanto tempo precisa? Ah... Umas horas. Bosta. A gente alcança ele. A gente pega um barco na marina. Ei, ela fez uma cirurgia. Eu tô bem. De que outro jeito eu vou achar ele? Vou junto. Owen. Elas vão pra aquela porra de ilha. Exato. Eu não vou deixar ela ir sozinha. Ah, mas vai. Eu posso ajudar? É. Ficando aqui e consertando a porra do barco. Foca nas suas prioridades. Yara, bora. Ali é a marina. Como cê tá? Eu tô bem. Tá. A gente deixa uns barcos aqui. Tá. Acho que é por aqui mesmo. Let's go. Eu quero que eu caio. Não dá, não. Vem. Eu ajudo. Eu consigo. Sai de baixo. Cuidado. Como a gente faz pra chegar no seu galarejo? Dá pra navegar por alguns pontos cegos ao longo do litoral. De lá a gente segue pelas estradas. São seguras? É o que tem pra hoje. Acha que o Levi pode acabar mudando de ideia? Não. O Levi não usa de novo. Ele sabe no que tá se metendo? Aham. Achei que sou Levi. Uma mãe vai pegar o meu. Bom. É a mãe dele. É, boa. Estrela não funciona bem assim. Eu não sei se eu vou ler lá atrás. Eu vou olhar agora. Bastante parafuso. Olha. Comprimido, ó. Vai dar pra fazer alguma coisa, já. Deixa eu fazer já a bomba. Parece que vamos ter que dar a volta. Eu pego isso aqui, ó. Achei, ó. Não entendi. É aqui mesmo, né? É. Desce aqui. Sai de baixo. Beleza. Deixe o que eu faço. Para. Deixa comigo. Tá bom, tá? Tá bom, tá? Vamos lá Nada aqui A escada que vou ter que usar O que foi isso? Alguma coisa caiu na água, parece Beleza Vamos ver o que a gente tem aqui Álcool Tá Aqui nada Cadê a menina? Ou, presta atenção aí Vai ficar pra trás Fica nas docas Eu pego um barco e busco você aqui Não, eu ajudo Agora não Não Deixa eu ver Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca Abaixa Caraca Que porra é essa? Manny? Tá sozinha? Tô Merda Essa 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 parte Eu acho ela massa Eu acho mais massa Na verdade Que acontece com Manny Tipo assim Era uma parada Que eu não tava esperando Tem um cara pedir ajuda Deve ter um reforço chegando Deve ter Preciso de um desses barcos Agora Por que? Me pergunta depois Então vai ter Que me ajudar a acabar com esse cara Vamos nessa É galera Tome Franca atirador Ele matou o meu pessoal todo Não esquenta A gente pega ele Intrusos do caralho Que intrusos? Hum Nos últimos dias eles vieram do nada Estão detonando a gente Por que? Ai Tomara que eu não seja pego Ai não fui Será que o seu porra está dizendo Ele vai me pegar? Bom Na lógica Eu não tô pegando não né Eu tô atrás dos carros Tá e agora Vou ter que ir pra onde ele tá Ai cara Tomara que ele não me acerte Me acertou Ai cara Porra 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 Vai Baixe Nossa Quase E agora mesmo Vá! Vá! O Manny já tá lá. Se eu correr, eu vou tomar um tiro. Então é que eu tomo um tiro ali. E na verdade eu vou pra cá. Vou incomodar a volta por aqui, será? Mas todo jeito ele me pega. Vai, Manny! Ai! Quase! Vá! Cara, o Tommy como franca atirador, o bicho manda bem demais. O Rensga acertou o cara, bagado. Ai, caraca! Vem que ele vem com o God aqui. Tem como eu passar aqui embaixo? Acho que tem como. Tem que ser rápido só, porque senão ela vai ficar sem respiração. Ah, espero que tenha uma coisa aqui pra me dar cover. Ah, tem. Ainda bem. Porque senão ela ia ficar sufocada. Eu nunca tinha passado ali por baixo. Entra. 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 Deita. Entra. A rua tá fudida. Bosta! Tá. Quer fazer o quê? Agora eu vou jogar o carrinho. Onde você? Vai! O carrinho tá se desfazendo! A gente tem que ir! Vai! 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 Eita, caraca! Ele é bom! Deu um pulinho ali! Deveíamos ir atrás dos introsos. Em vez da merda da vida. Como assim ainda tá rolando? Ah! Caiu aqui, ó. Sabia que tinha alguma coisa. Vou precisar disso aqui. Ahn... Bora deixar essa daqui. Isso! Recarrega aí pra nós. Era aqui mesmo? Cara, acho que lá em cima tem mais alguma coisa e eu deixei passar. Ahn... O que ele tá fazendo? Merda. Tá atraindo eles com a gente. Prepara. Ai, só pra mim. Bora subir pra ponte! Abbie! Piscadas aqui! Pronto. Ah, tá. Ahn, ali não tinha passagem não. Ele só tava guardando a posição, mas aqui não tinha uma passagem ali. Era aqui mesmo que a gente sobe. Certo. Cadê? Ficou. Ahn, ali não. Ele começou de novo! Esse aqui veio. Não, não! Vai! Isso tá parado. Oh Ela demorou uma vida também pra carregar a parada lá O cara não vai parar Eu sei Caraca, vai pra cá Peguei 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 Tem mais Peguei Beleza Vamos sair pra frente entre eles não queira Beleza Eu tô doida pra botar as mãos nesse cara. Tá doida, é? Então tá. Se você tá falando, não vai ter nada não. Caraca, tem um van, eu quase caí agora. Ai que eu te cujo. Pra onde ele foi? Não pode ter ido longe. Olha lá o Tommy. Caraca, o Tommy manda bem demais. E agora? Será que eu vou pegar o Tommy, galera? Caralho, cuidado! Hum, não deu tempo de me esconder. Ela fica bobaiana depois que eu tomo um tiro. Caraca, viu? Depois que eu tomo um tiro, ela fica parada. Eu já vou curar aqui. Abaixa! Pegamos pendejo! Cadê ele? Cadê ele? Vou tentar. Tá. Planqueia! Tá vendo ele? Ali! Ali! Cadê? Olha... Manda! Vai! Ele tá empurralado! Vem! Vamos forçar ele a sair. O cara não levanta. Não! Não! O que vai esperar a gente? Por aqui! Ela tá correndo toda esquisita, parece. Muito! Não! 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 Caraca, hein, galera! Agora a Ego tremeu! Caralho! Caralho! Você disse que estava doida para encontrar ele, mas parece que ele te encontrou primeiro, né? Querida, mãe? Não vou deixar de ver oDrive para trás. Nem vamos falar para entrar no segredo e é possível. Você quer ficar efeito para encontrar ele de rua? Você tem Roadmapado? Você está andando para chegar aqui. Você está efeito para chegar aqui emas. E você tem um barco para chegar lá emas. Eu estou desculpa emas. Eu estou desculpa emas. Você tem um barco para chegar aqui. O que é isso? Essa família é muito brava Merda Deixa pra lá Vamos pegar o leve e voltar pra qua Vem, bora pegar o barco Vem, bora pegar o barco Vem. Pra onde? Vem. É galera, chegamos na ilha Serafita Eles não usam essa parte da ilha É o seguinte galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se você assistiu até aqui, já deixa seu like Se inscreve no meu canal E a gente continua aqui no próximo vídeo, certo? Então é isso aí Valeu e falou